Cadê o Biso? Olha lá o Biso! Viu, Josiara? Por favor? Hein? Pelo? Cadê o Biso, Biso? Cadê o Biso? Cadê o Biso? Você vai brincar com o Biso? Você vai brincar com o Biso? Oi, Biso! Oi! Cadê o Biso? Hein, amor? Cadê o Biso? Oi! 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 Coisa linda! Tá fazendo caminhãozinho? Meus amigos, quer concorrer num milhão de reais? É isso mesmo! Um milhão de reais toda sexta-feira! Clica no link do nosso perfil e participe!